Bom dia a todos que nos acompanham no Manhã Cidade. Realizado de forma independente e financiado pela lei Paulo Gustavo, o filme reflete sobre a complexidade da mente humana na era digital. Quem traz os detalhes sobre o curta é a diretora e co-roteirista Ana Alice Bezerra e o produtor e co-roteirista Adriano Ruivão. O curta-metragem trata sobre Sara, uma vigilante de câmeras de segurança de um hotel de luxo daqui de Caruaru, e ela começa a entrar em um circuito fechado de vigília perpétua, né? Então ela começa a confundir o que vê nas telas com a realidade. E essas telas podem ser a tela do trabalho, quando ela está monitorando as câmeras de segurança, como também das histórias que ela gosta de assistir na sua casa ou pelo celular. E tudo isso é algo que a gente vive no dia a dia. Hoje todo mundo fica o tempo todo olhando em telas e confundindo realidades e a gente quer trazer esse assunto para esse filme. A obra é financiada pela LPG Caruaru e conta com um elenco maravilhoso, que interpreta Sara, nossa protagonista, é Maria Alves, e também temos no elenco Paula Monteiro, Helder Araújo, Manu Araújo, Drico, Luiz Simão e Ivoneide Pereira. E além desse elenco maravilhoso, em vigília foi filmado em vários locais de Caruaru. A gente não vai contar aqui, quer que você assista o filme, descubra, vê se você já passou, já foi num desses locais aí. E tem uma equipe técnica de altíssimo nível para poder fazer essa obra com uma qualidade que vai ser bem interessante para vocês. Vamos entrar agora na segunda semana de gravação e o filme vai ser lançado já já, em fevereiro de 2025. Então eu conto com você para entrar em vigília junto com a gente. Ouvimos Ana Alice Bezerra, diretor e cor-roteirista, e Adriano Ruivão, produtor e cor-roteirista do filme A Vigília, que está sendo produzido em Caruaru. O lançamento também contará com uma sessão azul, voltado para pessoas com transtorno do espectro autista. Viliane Gomes, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.